Sim, é isso mesmo que você leu no título, na thumb, Shingeki agora tem data pra voltar, não é mais rumor, é oficial e é daqui a pouco, mas não é só isso que eu tenho de notícia pra você, e não sei te dizer se a notícia que eu tenho a mais é boa ou ruim, vem comigo pra você entender, porque além da notícia, tivemos também promo vídeo, ou seja, alguns segundinhos de animação completamente inédita, de cenas desse encerramento de Shingeki, que são inclusive bem emblemáticas, então vou mostrar tudo isso pra vocês e explicar tudo o que podemos esperar de Shingeki no Kyojin daqui pra frente. Olá, eu sou a Gabi Xavier e estou aqui às 6 da manhã gravando sobre o novo anúncio completamente inesperado, quer dizer, completamente não, porque nos últimos dias já estavam rolando fofocas sobre essas notícias exatas que se confirmaram, se provaram verdade. Shingeki no Kyojin voltará dia 3 de março, foi a data anunciada para o retorno dessa terceira parte agora do final. A divisão do final em partes já era algo que inclusive virou motivo de piada, de reclamação, eu já disse que não compreendo, não compreendi essa estratégia de marketing dele, se foi uma questão de planejamento ruim, de chamar a última temporada de última temporada e não dividir como todos os animes quase em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, isso reduziria muito ruído, uma quebra de expectativa de pessoas que estão aguardando o tal final de Shingeki desde 2020, e eu achava que eles já tinham aprendido, e digo isso porque 3 de março chega o final de Shingeki, mais ou menos, porque eles anunciaram junto desse promo vídeo 3 de março, que já é uma data bem quebrada, aliás, já fala sobre isso, para o retorno dos episódios, são episódios nesse momento de Shingeki, mas não termina aqui. Calma, respira, não vamos espalhar informações que não são factuais ainda neste momento, a divisão, pelo visto, não será semelhante ao que vem acontecendo na primeira, segunda, terceira parte da temporada final. Porque após essa exibição de uma certa quantidade de episódios ainda não confirmada a partir de 3 de março, Shingeki retornaria para a parte 2 da parte 3, eu não acredito que eles fizeram isso, enfim, retornaria para a parte final, parte 3, parte 2, ainda neste ano, em 2023. Eles tiveram cuidado de lançar uma nota oficial, possivelmente sabendo da maior confusão que essa nova divisão traria, falando diretamente para os fãs que estão aguardando o final de Shingeki no Kyojin, sobre a nova data e que essa nova divisão se deve, pelo visto, ao processo de produção que se transformou, como imaginado, em um montante de trabalho muito maior do que eles esperavam. E daí eles dividiram, e daí eles do comitê de produção decidiram dividir em dois cores, um primeiro agora, 3 de março, e um depois, previsto para ainda 2023. Eles garantiram ainda que toda a staff, ou toda a equipe, está dando todo o seu sangue, todo o seu esforço, na verdade, energia, para terminar a produção de Attack on Titan até o final, e eles esperam que a gente dê um tempinho a mais para eles. Provavelmente esse anime já era para ter saído como eles tinham anunciado, possivelmente, no começo do ano, a coisa foi atrasando, e eles decidiram, ao invés de compactar tudo para o fim do ano, dividir em duas partes. Eu não acho que foi a melhor escolha, como já falei, mas quem sou eu para opinar sem conhecer todos os processos e detalhes dos bastidores? Então a gente não teria um hiato, uma separação de um ano ou mais, é realmente mais semelhante a essa divisão de cores que acontece com vários outros animes. Mais do que isso, eu não compreendo muito, porque 3 de março, uma finalização de temporada de inverno, ainda não começando a temporada de primavera, vai ficar de novo num limbo, que dificulta até o entendimento das pessoas. Estão assistindo ainda animes que elas começaram a acompanhar no final de dezembro, começo de janeiro, Estão aguardando o calendário que geralmente se inicia lá em abril dos próximos animes, e no meio disso tudo vai ter um Shingeki que nem é o final final mesmo? Esquisito, entende? Apesar de que, lendo essa nota oficial deles, provavelmente eles esperavam lançar mais cedo, e agora eles estão pegando aquela gradezinha que sobrou na NHK, ou seja, na emissora, para exibir o quanto desse, que estivesse pronto do anime. Eu acho que o anime de Shingeki está sendo vítima de si mesmo, é o meu chute aqui. Possíveis motivos para isso que eu consigo imaginar até esse momento, podendo ser todos equivocados aqui. Especulações. Pode ser, como todos já imaginamos, que a produção desse anime esteja sendo um caos, pavorosa. Há dificuldade de animação, logicamente, nessa parte da história, quanto mais para o final, pior, porque são muitos elementos com alta velocidade, uma dificuldade de trazer aquilo para a tela com uma qualidade que esperam de Shingeki, que deve estar sendo um surto de todo mundo que está participando desse projeto. Mas há rumores, mesmo antes do lançamento desse PV com data, de que Shingeki teria, neste momento, nessa parte 3 do final, episódios mais longos. Episódios mais longos que justificariam uma divisão, então, em duas partes do mesmo ano. Duas em 2023. Isso também é uma suposição, mais rumores que podem se provar em verdade. Apesar do rumor do episódio longo, apesar da esperança de quem quer um anime original ending ou um anime com final original crescendo, a nota que saiu do mapa nos leva a crer que realmente a produção está caótica e o número de episódios provavelmente será completamente regular. O que eu quero dizer? Talvez essa tal parte 1 da parte 3 seja até mais curta do que a gente poderia esperar. E explico o porquê. Não há capítulos suficientes para uma divisão de, por exemplo, 12, 12 episódios, 10, 10 ou sequer 10, 5. São poucos capítulos para a média de adaptação de Shingeki, para render tantos episódios assim. É claro que aqui, novamente, vou entrar numa zona especulativa para tentar entender essa loucura que está acontecendo com o Shingeki, de que talvez, realmente, já que sabemos que equipe, mapa e Isayama, sobretudo, tem ciência de como o final desagradou grande parte do fandom ou uma parte substancial do fandom, ou mesmo, talvez, pela necessidade de preencher pontas, coisas que sim ficaram esburacadinhas no final de Shingeki, que talvez eles estejam preenchendo algumas coisas. Mas lembro que aqui estamos num terreno de especulação, e peço que vocês não tenham esperança sobre isso. E para sanar mais dúvidas da gente sobre a produção, dia 23 de fevereiro vai passar uma reportagem na NHK só sobre a produção de Shingeki no Kyojin no mapa estúdio. Talvez ali teremos mais respostas. Agora, comentando com vocês o que tivemos nesse promo vídeo, foram poucos segundos com imagens que, já dizendo, eu acho que ficaram lindíssimas, poderia ser um material, e talvez possa, em algum contexto, ser um material que hype bastante as pessoas. Pelo menos mostra ali muita destruição, muita morte, há uma ausência proposital de trilha sonora potente e épica, como geralmente acontece nos promo vídeos de Shingeki, nos trailers. Porque o que tem ali é destruição. Abre com uma imagem que faz um paralelo claro com a primeira imagem de Shingeki no Kyojin, com o Eren encostado naquela árvore, que ele, quando criança, acordou chorando, primeiro episódio. E essa imagem vai transicionando com uma narração do Eren também, para as imagens de destruição. E a tela ficando cada vez mais vermelha, os colossais pisando nas pessoas, pessoas chorando no meio de toda aquela carnificina. É muito caótico, é muito triste, muito rápido, e temos também ali uma figura crescendo, que é justamente um passeio da câmera pelas estruturas ósseas do Titã, agora chamado Titã do Apocalipse, né, oficialmente falando, o Titã do Eren. A forma final que a gente já acompanhou. Finalizando, a gente tem uma cena que é bem emblemática, o contexto, para quem não leu o mangá, tem que esperar para conseguir compreender, mas do Eren também criança, num local que dá para ver que é um fundo de céu, ele abrindo os braços, feliz. A voz, inclusive, num tom claramente entusiasmado, e ele falando, então, isso é liberdade. E assim a gente finaliza esse teaser. Em questão de argumento do teaser, o storyboard, o que eles montaram de história, o que eles estão contando com esse teaser, é riquíssimo. A gente vê o Eren pequeno no começo da sua jornada, e como um vento, tal como ali faz voar o seu cabelo e voar algumas plantinhas, leva todo o caminho desse garoto para o ponto de destruição que ele estartou nos episódios passados. É um contraste daquela paleta colorida, clara, da criança, da infância, para o futuro que ele causou exatamente com o estrondo. E terminando de novo com um contraste de uma tela azul, azul sereno, do céu, o rosto feliz, entusiasmado, do Eren feliz, falando sobre liberdade, contente com algo que ele está presenciando, pensando no roteiro do teaser, nesse contexto interno, com a destruição que a gente acabou de presenciar. Gente, eu não posso nem dizer que eu não estou curiosa. Eu estou curiosíssima, ainda mais agora, para saber o que eles estão fazendo com esse anime, e com a esperança que, se houver alguma modificação ou material a mais, que, por exemplo, seja algo que faça bem para a história. Considerando que eu sei que tem pessoas que já gostaram do final do mangá como é, o final do mangá vai estar ali bonitinho, mas quem sabe a gente não tenha alguma coisa no anime que seja ainda melhor, ou, para quem não gostou do final do mangá, melhor dessa vez. No mínimo, teremos que esperar mais duas partes. 3 de março, Shingeki no Kyojin volta. Certamente comentarei neste canal, porque eu seguro na mão de Shingeki, não largo até o final, que seja para passar um vídeo inteiro criticando algumas decisões. Mas é uma história que está no meu coração, com todos os pesares de final ou não, e eu vou continuar falando da melhor forma que eu puder, com toda a minha sinceridade, expressividade e revolta de precisar estar gravando isso, acordando vizinhos, às 6 da, agora, às 6 e meia da manhã. Espero vocês, o seu like, independente de gostar ou não da situação, compartilhe esse vídeo para todo mundo ficar informado, sem rumor, sem fofoca, agora é tudo 100% oficial, e comente, por favor, o que você está achando de data de divisão, de trailer. Fofoca e desabafe comigo, que eu vou gostar muito de entender se eu estou sozinha nessa confusão. Espero vocês em todos os próximos vídeos, tchau, tchau.